A gente vai falar da situação da estiagem que continua preocupando Santa Catarina. Por isso a gente vai falar com a Elisandra novamente, porque a sua região, como eu falei, Elisandra, é uma das mais prejudicadas e alguns produtores aí já mais cautelosos e prevenidos estão até construindo cisternas. Eu volto com você, Elisandra. Isso mesmo, e o Dianne, muitos produtores rurais, principalmente aqui do oeste catarinense, já estão se prevenindo e construindo cisternas para armazenar a água da chuva e abastecer as propriedades, principalmente no momento de estiagem. Eu e o cinegrafista Hendrik Zanatta estivemos em uma propriedade para saber quais são os resultados que o agricultor já teve após a construção da cisterna. Vamos acompanhar na reportagem. Rios com um nível baixo e falta de água para abastecer as propriedades rurais. E é por causa desses problemas que há mais de seis anos seu Roque decidiu construir uma cisterna. Hoje ele armazena 800 mil litros de água da chuva para atender a demanda do aviário. E a situação dele ficou bem mais tranquila. Não tinha água, qualquer estiagemzinha ali de 15, 20 dias eu já tinha que procurar prefeitura ou contrator mesmo, puxar água, pegar no rio, aqui na Colônia Bacia e não tinha como. Ou parar com o aviário, mas daí era a minha principal fonte de renda, né? Aí tinha que se virar. Daí apareceu a oportunidade ali, foi furado um poço artesiano, não deu água. Em vez aqui a água é mais garantida, né? Além disso, o agricultor percebeu uma melhora no desenvolvimento das aves e aumentaram os lucros. O mais importante é que os primeiros 15 dias, 20 dias do lote eu faço com a água da cisterna, né? Então não ocorreu mais aquele problema, que sempre no começo é o problema de areia. Aí era uma coisa, a outra, a gente culpava, não, é a ração, a ração sempre é igual. E era da água, porque daí como que depois que eu fiz a cisterna não deu mais problema de areia. A captação de água da chuva é uma alternativa viável e sustentável na agricultura. Muitos produtores rurais aproveitam essa água para abastecer principalmente aviários, chiqueirões e também a produção de leite. As cisternas são uma alternativa usada pelos produtores rurais a armazenar água nas propriedades. A captação é feita através de calhas e depois essa água vai até um reservatório, onde aos poucos pode ser usada pelos agricultores. E a EPAGRE que faz o projeto para a construção da estrutura, que pode ser financiada. Para a construção de cisternas existem lias de crédito, a gente trabalha principalmente com a agricultura familiar, então a linha do Pronaf mais alimentos, mas a gente pede para o agricultor estar procurando o escritório para que a gente possa fornecer as orientações mais detalhadas.